Sabrina, olha, que ironia do destino, hein? Te encontrar aqui, grávida, porque pra quem não conseguia engravidar, né? Isso aí foi um sufoco. Tá o quê? Uns 5, 6 anos tentando? Porque comigo ficou 4 e não conseguiu, né? Pois é, porque acho que você que era o ruim da história, né? Eu? Duvido, Sabrina, duvido. Não tem como eu ser o ruim da história, não. Passei 4 anos contigo e nada, nada. Pois é, eu quem diga, nada, né? Aí foi eu terminar que eu consegui engravidar, sim. Não, não, foi uma coisa do destino mesmo, entendeu? Não, não foi, não. Isso daí o cara deve ter tentado muito. Não foi, não. Você vai tentar eternamente e nunca vai conseguir. Saiba você que minha mulher está grávida. Eu não preciso mais de você pra isso, entendeu? Pra fazer uma barriga de aluguel, pra fazer uma coisa do tipo. Eu não preciso mais, minha mulher está grávida, filho. Tua mulher está grávida? Aqui, ó. Oi. Senta aí, amor. Fica tranquila. Aqui, ó. Tá grávida. Você tem certeza que essa gravidez é certa? É de verdade? Claro que é. É minha. Eu acredito que seja minha, né? Porque saiba que nesses quatro anos que eu fiquei com ele, nada adiantou. Exame, tratamento, nada. Quatro anos é muito tempo. Mas comigo adiantou. Muito rápido, né? A culpa é do homem. E, ó, quando eu meti o pé sair fora, o médico falou que a estéreo não era eu. Ele que não pode ter filho. Mas comigo pode ter. Então tu pode ficar aqui, ó. É, agora eu estou grávida. Um mês com ela já está grávida. Teve que quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Não era para ser com você. Tá bom. Então eu sinto te falar que quem não pode ter filho é você. Vou lá. Amor. Não acredita nela. Fala a verdade pra mim. Esse filho é meu. É seu. Tem certeza, Keto? Eu nunca te trairia. É seu. Não acredita nela. Aí você precisa ser um idiota pra criar teu filho. Não, não, não. Ele é seu. Pode acreditar em mim. Eu nunca te trairia. Vamos embora. Vamos. Mano, eu acho cada vez mais surpreendente como teu otário bobo, mano. Você é muito bobo, cara. Um bobo de verdade. Assim, bobo da corte, mano. Sabe por quê? Mano, um mês que tu terminou com ela. Só um mês, mano. E ela já está, ó. A galhada crescendo. Já te traiu, mano. Olha essa galhada. Olha o tamanho dessa galhada. Para com isso, cara. Quanta traição lá de... Pô, o tamanho dessa galhada. Roco. Mano, olha só. Tu é muito burro, mano. Bobão mesmo. Aqueles bobão que para assim e fica... É você, irmão. É muito otário. Ainda falou que tu não pode dar filho pra ela. Começou feio já. Aí foi. Pá, pá, pá. Mas ela me garantiu que o filho era meu, cara. A gente está um mês junto. Ela está um mês grávida. Não é possível que eu dê tanto azar assim. Deu. Deu azar, não. E deu outras coisas também, viu? Porque a galhada está crescendo demais. Mano, eu não sei se eu te zoio mais ou fico com pena de você. Já é hora de ficar com pena de tu? Vou resolver isso quando eu chegar em casa. Pode deixar. É muito otário, mano. Tu vai... Se ela te prender, tu fica com ela mesmo. Filho dos outros. E vai nascer loiro e você vai falar o quê? Que o filho é seu. Já dizia meu pai. Não pegue uma glória que não é tua. Vambora. Ketlin, vou te perguntar uma vez só. Esse filho é de quem? É seu. Fala a verdade. Por que que eu mentiria? Fala a verdade. Quem é esse filho, Ketlin? Eu estou falando a verdade. Quantos meses você está grávida? Quatro meses. E a gente está junto ao quê? Cinco. Esse filho não pode ser meu, Ketlin. É seu. A Sabrina mesmo, mulher, falou que eu sou estéreo. Como é que esse filho é meu? Está todo mundo me zoando. Mas ela só é mulher, que é nosso mal. Você tem certeza que esse filho é meu? Tenho, absoluta. Está todo mundo já me zoando. A Ketlin, a Sabrina já está falando errado também. Mas você não tem que escutar as pessoas. Não é questão de escutar, Ketlin. É questão que a gente mora no bairro pequeno e já está todo mundo falando. Eu preciso saber a verdade. Você tem que acreditar em mim. Como é que eu vou acreditar em você? O filho é seu. A Sabrina acabou de falar que o médico falou que eu sou infeliz. Mas a Sabrina é sua ex. Então é por isso mesmo. Fiquei quatro anos com ela e não consegui. Aí milagrosamente com você agora em quatro, cinco meses eu consigo. E por que você acredita na sua ex e não na sua mulher? Está difícil. Está difícil, está difícil. Olha só, Ketlin. Me ajuda a te ajudar. Eu não quero fazer a besteira. Eu não quero perder a cabeça. Então fala a verdade. Esse filho é meu? É seu. Olha, antes da gente sair, você saia com o Leonardo. Esse filho não é do Leonardo? Não. Tem certeza. É seu. Eu vou falar com o Leonardo, hein. Se o Leonardo estiver sabendo de alguma coisa, olha... O que adianta eu falar que o filho é meu se você não acredita em mim? Estão de acreditar. Olha, a gente vai fazer DNA. Eu não vou assumir essa criança aí sem teste de DNA, não. Porque eu não vou ficar passando vergonha perante a comunidade inteira aqui com Sabrina falando besteira. Esse filho não é meu. Eu tenho certeza que esse filho não é meu. É seu. Não é meu. Esse filho não é meu. Esse filho não é meu. Fala a verdade. É seu sim. Fala a verdade. Eu estou falando a verdade. Esse filho não é meu. É seu. Fez a comida? Fiz. Não é possível. Faz uma hora da tarde. Você já fez a comida e ainda não me serviu, cara. Está esperando o que para me servir? Eu já vou te servir. Eu não sabia que você estava com fome. Por que você não sabia que eu estava com fome? Você todo dia eu como uma hora da tarde, cara. Eu não sabia. Desculpa. Você não sabe o que é a regra. Desde que você ficou comigo, você já sabia. Uma hora da tarde eu almoço. Cinco horas da tarde eu faço lanche. Sete horas eu como, janto. Aí, vai atender a porta. Vai. Já volta com a minha comida, tá? Tudo bem com a senhora? Oi, boa tarde. Teve um chamado de polícia aqui? Teve? Teve. O que houve? Foi ele ali. Aquele ali? Uhum. Bora, meu irmão. Acabou a palhaçada. Tá louco, senhor? Bora, ô birubiro. Palhaçada, rapaz. Batei mulher. Batei mulher grávida. Você está maluco? Tá fofocando. Kathleen! Você vai me pagar, Kathleen! Kathleen, está tudo bem? Vamos sacar. Ele te machucou muito? Machucou. Olha o meu olho como ficou roxo. Sua sorte foi que eu vi e chamei a polícia. É, eu não tinha coragem de chamar, não. E se você perdesse essa criança? Pois é, mas eu tinha medo do meu filho não ter um pai, entendeu? Mas agora vai ficar tudo bem. Dá um abraço.